E aqui estamos nós guys com mais um videozinho, acabei agora a sessão, foi uma daquelas tipo duas horas, nem isso, por acaso estamos com eles, é vantagem do Lighthawk, mais uma vez vamos poder confirmar neste vídeo a diferença que pode fazer, estamos a pescar com 4 gramas, 6, 5, 3 para outras situações, mesmo com um mar não muito calmo hoje, deu para estar ali a pescar aos pés, sabendo os spots, sabendo onde ir, dá-se a fazer alguma coisinha, colaborando do peixe como algo, por isso é isso guys, espero que gostem mais uma vez deste vídeo, e que cumprem todos uma caninha de Lighthawk, porque uma amostra de Lighthawk por dia nem sabem o bem que lhes fazia, até a próxima guys, peace! Hell yeah guys, vou fazer aqui uma sonzinha, achua, 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 agora vou só calçar-me umas luvitas antes, vamos aqui em baladares, fazer um Lighthawkzinho aqui com o Rocklever, já que aqui estamos, são as luvas que eu tenho andado a usar no último ano, estas Titanium Gloves, da MajorCraft, sem neoprene, com 3 buraquinhos aqui para os dedos, pá, de longe as melhores luvas que alguma vez estive para a pesca, quer nos dias molhados, quer nos dias assim um bocadinho mais frios, isto é top, mesmo confortável, parece que bem as temos, combinado aqui com o Rain X, MajorCraft, top, está muito molhado o tempo, vai guys! Quem se estiver a perguntar, esta cana tem uma ação de Casting Weight 0.5.7g, vamos lá ver, se andem aqui bichos, ou não, não sei, vamos começar com o Elixar, 2.95, então um bocadinho acima do Casting Weight, só daqueles dias que um gajo não quer vai lá com estes peixacos, porque pronto, pode ficar aqui um bocado short, vamos lá ver, se andem aqui bichos, ou não, não sei, já está a encher, aqui não há muito espaço para eu brincar no fogo com os Elixar, com pouca profundidade, vamos a desabuzar muito, já vamos que só o fundo aí com uns pindis, está aqui forte agora, aqui esta rampita, gosto aqui deste cantinho com um bocadinho mais de água, está apetecível ali à frente, está apetecível ali à frente, olha, está aqui com um pindis 3.8, com 6 graminhas, está aqui com um pindis 3.8, com 6 graminhas, a cabeça anda um bocado mais longe, a cabeça anda um bocado mais longe, a cabeça está na aberta, olha lá, da pedra ali, olha lá, da pedra ali, olha lá, o líder refeito, dá-nos um bocadinho na caixa, o que fizer com este, depois tentamos em pico-pico, a luz guia, vai ser à base do vinil hoje, aqui mais com a forte à frente, mas, vamos tentar ir mais para o lado ali, vamos um bocadinho ali, mais para Norte, outra vez pessoal, com pontos bonitos, e aí, Tchau. 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 Engasguei. Motareka. Elixado 75. E o Tarekito. Os mais pequeninos. Eu preciso pôr o Elixado. Vou vir aqui para a rocha. Engatámos um. Tá. Primeiro fechito da Tarekito. Há mostras que realmente são nem top. De esta modelo. Olha a Tarekito. Mas é daquelas que nunca mais vai sair da minha caixinha. Vim já. Passam-se com este. Todos os tamanhos. Tchau. 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 E aí? Aqui parece um cobalto. Mas é, está zangado. Eu quero mais orar de inglês. Era bravo! Tiraram aqui... Já que andava, tiraram a Elisha. Fez o Azuma. Já tinha feito os lançamentos com o 95. Não sei que de nada alugamos aí com o nosso quileirito. Estas aqui estão mesmo a pedi-las. Estou a mirar aqui um atrás do outro. Tem que andar aqui o peixinho. Aqui já tem pita não. Agora estarei um peixinho maior com essa água. Seis. Vou ficar aqui. Quarto, quinto. Abra a boca. Abra a boca. Boa. Está capaz de ser mais pequeno, guys. Vamos lá. Eles andem aí. Peixe pequeno, mas... Com este material ninguém já se diverte. Aliás, só estamos a tirar porque estamos com este material, guys. Se pensarem bem. Conseguimos estar a fazer isto com amostras de... 6 gramas, 7, 8. Estamos a conseguir fazer esta pesquinha aqui neste spot. Estamos... Lá está. Minis de 4 gramas. 2, 3... 5... Ó. Lá aqui na água. Ali naquela rocha. Cheio deles ali. 8. 8. 8. 10. 8. 100. A correira aqui é só maior. Estou muito nervoso. Ficar aqui com um pé a zero quadros, estamos com a pôr Live Saba, um pouquinho de lixagem. Basicamente a cabala. Então um peixinho desapareceu, é isso. Vamos ver se conseguimos mais um peixinho ou outro. O mar do nada acalmou, estava bem pior e do nada pau. Por isso pode ser que ainda consigamos fazer algo mais correiro até o final da tarde. Vamos! Estar aqui com um pico-pico. Três pulhadas. Estar aqui em frente a estas alcitas. Falei a bocado. Estar aqui. Falei a câstas. O que é a primeira edição? 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 A primeira edição? 3 e muito 4 Porra do nada ao mar. Parece que até se calhar vamos ali outra vez ao cantinho, guys. Diferença. Faz mais um saldo, guys, comecei a falar. Comecei a querer outra vez. Vamos. Ui que isto já não parecia ao vovau. Vira o que é o ando ali para o lado? É lá chefeu. E aí Uau, uau Uau, uau Uau, uau Uau, uau 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 Vamos ferrar aqui, até que a pasta é das maiores que tirámos aí no último vídeo, no último vídeo de semana. Olha, hell yeah! Olha ela, muito bom peixinho aí. We're the one and only. Pinde! É o que eu vos digo, quem não chora não ama. Eu pedi a baila, tivemos a baila. E bem boa, por sinal. Light rock power, guys. Se acreditem, vocês não se acreditem. Depois põe-nos um pochetezinho. Só para acabar. E vámonos! Uma boa sonzita, guys. Duas oreitas. Ainda preciso aos peixinhos leitosos. Se só não se diverte, quem não gosta da pesca, anda aí para a bolase. Vai dar uma diferença abismal, guys. Vai estar a pescar com 6 gramas ou 4, neste caso. Faz a diferença toda. Como podem ver, sempre que até pusemos elixé de grande, na altura eles estavam a picar o elixé de mais pesado. Pinde com 6 gramas. Nenhum toque. Maneiro como isso trabalha na água. Principalmente os pindis. Se mais light é outra história. Infelizmente, não dá para praticar esta modalidade todos os dias, entre aspas. Temos que ter um bar um bocado à feição. Nos postos assim mais adequados que outros. Mas quando dá... Bang! Aqui estamos, guys. Acabou a sessãozinha. Estou a reparar que aqui já há 2 ou 3 dias que tenho aqui uma espécie de uns gotículas de água dentro da lente. Espero que não tenha lixado muito o footage. Mas pronto, já deu para fazer aqui uma sessãozinha bem divertida. Cerca de 2 horas e 3 e meia. Ao Light Rock. Aqui com a Rock Lieber. E pronto. É isso. É para vocês perceberem o poder desta modalidade. Mesmo em dias que parece assim a coisa um bocado mais difícil. Ainda é possível fazer-se algo com amostras de 3 gramas, 4, 5. E provavelmente hoje fizemos estes peixinhos todos por causa disso mesmo. Se tivéssemos um bocado mais pesado já tinha sido GG. Por isso é isso, pessoal. Espero que tenham gostado. E vemos-nos no próximo. Alright? Peace! Tchau! 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 Tchau!